Cumprimento os membros da mesa, vereadoras, vereadores, servidores públicos que se encontram na galeria. Parabéns para vocês, as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Bem, companheiras e companheiros, não só como parlamentar, mas como dirigente sindical e diretor de um sindicato terceiro da América Latina, eu não poderia me abster de não ir ao encontro daquilo que vocês querem. Porque por trás de mais de 20 mil servidores, nós temos que multiplicar também as famílias. Nós temos que multiplicar também as famílias. Na quinta-feira passada, eu deixei bem claro aqui nessa tribuna, que nós tínhamos que parar Guarulhos, vocês tinham que parar Guarulhos. Na contrapartida, eu fui criticado no Facebook, me chamaram de irresponsável. Não, eu não sou irresponsável. O artigo 9º da Constituição Federal já fala que nos dá o direito à paralisação greve. É a única ferramenta que nós temos contra o patronal greve. Quanto a arquivar ou deliberar, tenho certeza, deixar bem claro para as senhoras e senhores, este vereador aqui, como outros também que estão presentes aqui, nós não vamos votar para deliberar esse projeto. Jamais! Jamais! Se tiver que arquivar, eu poder, não jogando a responsabilidade para esta casa, para o presidente que arquive, mas também o governo, não pode jogar a responsabilidade para os 34 vereadores aqui, não. Porque eu deixei, enfatizo de novo, retiro esse projeto da casa e vá discutir com o sindicato e com vocês lá fora. Agora, depois, traga ele aqui para que possamos, para que possamos votar aquilo que vocês almejam. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Nós já sofremos nesse país, eu já deixei claro, em todas as categorias, em todas as categorias, no que estão tirando de nós, trabalhadoras e trabalhadores do nosso país. Então, tenha certeza, para finalizar para vocês aqui, não é que eu estou, meu partido PDT está na base aliada, pode estar na base aliada o partido, mas esse vereador não é alienado. Eu não sou alienado. Se vou sofrer retaliação, vou ter que pagar por isso, eu fui eleito pelo povo. Eu não represento quem votou no Heleno e quem não votou. Eu represento a cidade. Então, eu tenho comprometimento com a cidade, a quem votou no Heleno, a quem não votou no Heleno. Nós, 34, representamos a Guarulhos. 342 quilômetros que nós temos. Quase um milhão e meio da população. Então, nós temos que ter ciência. Sabemos que muitos já falaram, o Heleno é sindicalista, só com muito orgulho. E se tiver que trazer discussão contra a trabalhadora e o trabalhador, este vereador vai discutir e não vai a favor daquilo que o patrão quer. Qualquer que seja ele, qualquer governo que esteja, seja o PT, qualquer um. Qualquer um. Então, eu finalizo dizendo para vocês, parabéns à organização de vocês. Mantenha-se organizado. Se tiver que ir para a greve, tem que ir. Com respeito à cidade, com respeito ao cidadão e ao cidadão, que vai lutar pelos seus direitos. Porque uma vez implantado isso, esse regime jurídico, vocês vão perder tudo. Parabéns para vocês, encontram conosco aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.